Ok, hoje nós estamos aqui com o nosso atleta Pamplona e convidado especial o doutor Zé Roberto, erradicado no estado do Rio de Janeiro. Como é que está a medicina lá no estado, doutor? A gente pratica pediatria, homeopatia e óculo molecular também e está muito boa. Nós temos conseguido resultados muito bons e também tratando a criança até o idoso. Que bacana! Hoje em dia, a utilização científica e consciente das terapias de reposição ou modulação hormonal, eu acredito que seja algo que veio para ficar em benefício das pessoas que desejam uma qualidade, um padrão de vida melhor, principalmente em idade mais avançada, não é mesmo, doutor? É verdade, o envelhecimento é natural, isso acontece a todas as pessoas, mas nós sabemos que há uma luta entre os radicais livres e as substâncias antioxidantes. E assim como o cigarro também leva ao envelhecimento, o alcoolismo também, com essa reposição hormonal e também com a terapia de antioxidantes, você consegue antecipar esse envelhecimento, fazendo com que ele possa ser prolongado? Olha, nada como a ciência, como a medicina consciente e moderna. Mas nós estamos hoje aqui principalmente para falar de um exercício ou de um conjunto de exercícios básicos, normalmente com a utilização do peso do próprio corpo, são exercícios que trabalham na questão do volume do tríceps. Porém, são exercícios muitas vezes não muito bem explorados, são exercícios de ordem biarticular e que realmente promovem um ótimo trabalho no tríceps, porém, pelo fato de serem exercícios biarticulares, de uma certa forma também irão trabalhar de uma maneira expressiva deltoide e peitoral. O que você considera, o que você acha desses exercícios biarticulares, Pamplona? São excelentes exercícios para quem procura o aumento de volume muscular, mas como o professor Waldemar falou, são exercícios que tem que ter um pouco de cuidado, porque ele pode levar ao estresse e à fadiga do deltoide anterior. E facções do peitoral também, né Pamplona? Portanto, preste atenção, vamos mostrar para vocês a primeira opção, barras paralelas. Um exercício fantástico de volume, mas que também, se não bem executado, vai estressar elementos do deltoide anterior e também de porções do peitoral. Ótimo, Pamplona! Outra opção excelente de movimento biarticular é a utilização de um banco, utilização do banco, muito utilizado em academia. Muitas pessoas, para adicionar a sobrecarga, ainda colocam uma anilha ou anilhas. Perfeito, Pamplona! Perfeito, Pamplona! Utilização da barra, o doutor José Roberto vai nos auxiliar. Também nós temos o supininho ou supino fechado. Um ótimo exercício biarticular. Fecha o cotovelo, Pamplona! Isso! Explode! Aí, perfeito! Ótimo! Pamplona, exercícios poderosos, não? Sim. E consideráveis. Doutor, como é que o senhor resume a sua pequena estada conosco aqui, treinando sobre a metodologia e a intensidade total? Excelente aprendizado. Eu pude constatar, assim, um óculos mesmo, o resultado que tem. Você fazer uma suplementação, você fazer uma boa dieta, complementando com esse mestre que é do físico turismo, o professor Valdemar. Foi muito boa o meu tempo que eu fiquei aqui. Seja sempre o nosso convidado. E fiquem com a gente, pessoal. Valeu!